Começou hoje a 5ª edição do maior festival de música do mundo. O Rock in Rio começou hoje dia 25 de maio e faltam precisamente 20 minutos para as portas abrirem. Minhas pessoas passaram aqui a noite ao relento, esperando hoje ouvir as suas bandas favoritas. Vamos então falar com a maior produtora deste grande evento, Roberta Medina. Vem daí! Este vai ser sem dúvida nenhuma o melhor Rock in Rio de sempre. Estamos com muita energia positiva para receber o público aqui. Hoje a gente deve ter uma casa meio cheia, mas amanhã dia 26 deve estar uma casa lotada. Vão ser dois dias lindos, de bom tempo, de sol. Vai ser muito bacana. É incrível. Essa coisa que a gente faz aqui, eu faço isso há 28 anos, comecei em 1985. É um momento, sabe? Porque é um pouco da expectativa das pessoas ficarem felizes, das pessoas gostarem do que você está fazendo. Então é um momento que você vê no sorriso das pessoas, na alegria e tal. Você vê, valeu a pena, porque é muito trabalho. Independente de ser uma coisa importante e tal, é muito trabalho. Muitos fatores aleatórios que você tem que trabalhar. Então, mas esse é o momento que vale a pena. As portas para este primeiro dia do Rock in Rio dedicado aos fãs do Metal abriram há 15 minutos. As primeiras filas começam agora a ficar compostas. Vamos então descobrir quem é que eles vieram ver. É Manaças! Metálica! Metálica. Metálica é a primeira vez. Metálica, óbvio, mas está dentro dessa altura. Mais vez metálica. Se eu digo uma coisa, para estar aqui na primeira fila, logo quando as portas abrem, estão há quanto tempo na fila? Cheguei por volta das 10 da manhã. Olá, são espanhóis? Sim. Que é a cena em Portugal? Metálica! Metálica! E se pudessem mandar assim uma mensagem pós-metálica, o que é que diriam? Faz-me ouvir. Keep going. É isso.